Lições da Bíblia, apresentação Leandro Quadros Nesta semana vamos estudar sobre a misericórdia e a justiça de Deus em salmos e provérbios. Este é um tema predominante em salmos e provérbios. A justiça, a misericórdia de Deus para com aqueles que são necessitados. É óbvio, amigo ouvinte, que os ricos também podem sofrer injustiça. Mas a ênfase de salmos e provérbios é realmente em relação àquelas pessoas que podem ser prejudicadas por aqueles que podem, diríamos assim, comprar, entre aspas, a justiça. E nós vamos fazer uma análise ao longo desta semana de alguns versículos de salmos e provérbios que mostram a atuação de Deus nesses casos e o interesse de Deus em aliviar o sofrimento dos injustiçados e daqueles que realmente necessitam de sua ajuda. Mas, repito, não é somente pobre que pode sofrer injustiças. Pessoas ricas também sofrem. Pessoas de classe média, classe média alta. Então, a preocupação de Deus é com a injustiça em qualquer uma de suas formas. Deus se preocupa com a questão da injustiça, seja ela manifesta na vida de uma pessoa bem financeiramente ou não. Mas como, na maioria das vezes, quem tem dinheiro pode, entre aspas, comprar, em certos momentos, a justiça, então é óbvio que salmos e provérbios destacam esse tipo de injustiça para este grupo específico de pessoas. Vamos começar aqui o nosso estudo lendo o Salmo 82, versos 13 e 4. Defenderei o pobre e o órfão. Defendei o pobre e o órfão. Fazei justiça ao aflito e necessitado. Livrai o pobre e o necessitado. Tirai-os das mãos dos ímpios. Aqui, Deus pede para que os seus filhos defendam o pobre e o órfão. Deus pede para que os seus filhos façam justiça ao aflito e necessitado. Isso quer dizer que Deus chama os cristãos para fazerem justiça. Deus não quer que os cristãos fiquem de braços cruzados. Isso nada tem a ver com justiça com as próprias mãos. Mas no papel de cristão, mostrar a solução do evangelho para as injustiças e, quando necessário, obviamente, acionar a lei. Acionar o Estado, as autoridades competentes estabelecidas por Deus para punir aqueles que são transgressores da lei e que oprimem aos pobres, órfãos e necessitados. E o texto bíblico diz mais. Diz assim, Livrai o pobre e o necessitado. Tirai-os das mãos dos ímpios. Ou seja, toda aquela pessoa que oprime aos necessitados, toda aquela pessoa que não faz justiça, ela é considerada ímpia. E, de acordo com a Bíblia, os ímpios serão castigados e destruídos por ocasião da segunda vinda de Cristo, como lemos em 2 Tessalonicenses 1, 7 a 9. Justo é aquele que faz também justiça para com as pessoas. Quem deixa de fazer justiça para com os outros, ele é considerado ímpio. E como o ímpio irá se perder, toda pessoa deveria exercer um arrependimento sincero caso ela tenha se portado de forma injusta com alguém. Especialmente quem trabalha na administração das leis, seja você um advogado, um juiz, um policial, o seu papel é muito importante para Deus. Deus conta muito com você. Porém, Deus quer que você faça justiça. Porque o contrário do fazer justiça é realizar impiedade. E Deus, com certeza, vai cobrar de todos aqueles que não agiram com justiça de acordo com a vontade e os planos de Deus, que é o juiz supremo e que deseja que a justiça se manifeste a todas as pessoas, de todos os níveis sociais, de todos os níveis econômicos. Que você, na sua esfera de ação, seja um instrumento de Deus para defender o órfão, o pobre e fazer justiça a qualquer tipo de pessoa oprimida, independente do nível socioeconômico que ela tenha. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos, diariamente. Cadastre-se. É grátis, é prático. E com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia Apresentação Leandro Quadros Lições da Bíblia